Use as duas faixas da direita e pegue a saída 24 Em 400 metros, mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para a Sonocaba Cotia Fala meus amigos, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu venho fazer uma viagem de Itaquá para Cotia É bem longe, hein? Hoje vamos pegar aí uma coleção de Xbox 360 e de Nintendo Wii Então, você que gosta desses jogos aí, desses itens, acompanha o vídeo até o final, beleza? Se não for inscrito, se inscreva aí, deixa aquele like para poder fortalecer, beleza galera? Vamos lá pegar essas coisas aí Bom gente, então eu cheguei aí com o Marcelo, estou aqui, ele que me passou os itens Obrigado Marcelo, valeu mesmo Vamos junto irmão, três anos Era a coleção dele dez anos Mais de dez anos, cara E ele tinha jogos de Wii e de 360, tá tudo aqui na caixa 165 jogos, rapazes Vixe, bastante coisa Logo mais estão na live aí para vocês se divertirem Aí está aqui em cima aqui o de Wii e aqui embaixo o de 360 Eu acho que é o contrário, né? É É o contrário, aí chegando em casa eu mostro para vocês verem aí, beleza? Mas valeu mesmo Marcelo, obrigado, Deus abençoe Tchau, 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 Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Boas vendas para vocês no canal, ó Valeu E longevidade para vocês aí, que não está fácil para ninguém É E foi uma viagem, agora a outra para voltar E tacou a pacotinha não é para qualquer um não É longe Valeu Gente, agora eu estou em casa, vou mostrar para vocês aí, ó Abri a primeira caixa, tá? Essa daqui é a de itens de Xbox 360 Tem um DJ Hero aqui Eu nunca usei isso aqui, gente Nunca usei Não sei nem como testa Depois eu vou ver como é que funciona isso daqui Para anunciar Lembrando que todos os itens vão estar disponíveis para venda, tá? Beleza? Ó, tem uns aqui Acho que é só capinha São só capinhas vazias Vou deixar aqui também Pronto, agora vamos para os jogos Deixa eu fazer uma ordem lógica aqui Tem bastante coisa, hein, gente? Galera que gosta de itens originais aí de Xbox Já vai deixando o like aí, beleza? Ó, vamos lá Raimem Pro Evolution Soccer 2017 Tony Hawks Genesis Collection Midnight Club Table... alguma coisa, cara Table Tênis Table Tênis, né? Red Dead Redemption E as coisas aqui estão tudo bem conservadinhas, hein, gente? Soul Calibur 5 Tem aqui, ó O PES 2013 Cara, deixa eu arrumar aqui Vamos lá Star Wars Assassin's Creed Revelations Sleeping Dogs Soul Calibur... Esse aqui é o 4, né? Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 1 UFC 2010 Dead Rising 2 Mais um Dead Rising 2 Off The Record Just Dance... Oh, Dance Central 3 Muito bom o jogo Splinter Cell Super Street Fighter 4 E Super Street Fighter 4 Quase esquecendo, hein, gente? Tem Lady Gaga, hein? Tem Lady Gaga Eu era 5 estrelas aqui na música da Lady Gaga Quer ver? Eu acho que é a Bad Romance que tem aqui, ó Bom, depois quem fizer 5 estrelas lá na música da Lady Gaga Me marca lá no Insta, lá que eu quero ver, hein? Dá uns parabéns lá Eu era 5 estrelas, hein, gente? Vamos lá, Skate 2 Driver Nascar 14 Nascar 14 5th Street Muito bom, hein? Forza Horizon Forza Horizon 2 Forza 2 Motorsport Forza Motorsport 3 Gears of War Virtua Tennis Kinect Sports Bully Bully Esse aqui tá lacrado ainda Xbox 360 Bully Battlefield 4 Batman Arkham City E Baioneta Vamos agora aqui pra última Listagem aqui, ó Highman Oranges PES 2012 Skate 3 Lollipop Chainsaw PES 2011 Prince of Persie 007 Golden Eye Hello Dead Call of Duty MW2 Batman 2 Lego, né? Kinect Sports Forza Motorsport 4 Project Gotan Racing 3 Project Gotan Racing 4 Esse aqui Não, esse aqui tá lacrado Mas não está Vamos lá Blazing Angels 2 MX Versus Versus A TV Aí Mortal Kombat Complete Edition Need for Speed The Room Silent Hill HD Collection Dead or Alive Extreme 2 Disney Universe Ashura's War Max Payne 3 Puri Football Nossa, esse aqui eu nunca vi não, hein? Need for Speed Hot Pursuit Copa do Mundo 2014 Injustice Metal Gear Rising Project Dark Zero E PES 2018 Esses foram o do Xbox 360 Agora a gente vai pra essa caixa aqui Que é do Nintendo Wii Essa daqui é a caixa do Nintendo Wii Isso aqui são vários apetrechos do Wii 16 em 1 Pensa num console que tem apetrechos É o Nintendo Wii, né? Ah, temos aqui também, olha que legal Uma telinha pro Playstation 2 Isso aqui eu posso mostrar em um outro vídeo Separado somente dele Beleza? Ela não está funcionando Vou mandar pra conceito Quando estiver funcionando a gente faz um vídeo Aqui uma mochilinha do Wii Olha que show de bola, hein? Uma mochilinha bem bacana Aqui uma caixa vazia do Nintendo Wii Black Tem alguma coisa aqui dentro Não sei o que que é, não Ah, tem os Tem manuais E tem um volantezinho Do Mario Kart Beleza? Então é isso aí E agora São os jogos Tem bastante coisa legal, hein? Vou começar por esse aqui, ó Monster Truck Não sei o que lá Cara Não sei Deixa eu ver o que tem aqui dentro Deixa eu ver o que tem aqui Ah, tem um Um volantezinho Genérico Alguns panfletos E deve ter o jogo aqui É, deve estar aqui dentro o jogo Bom, é isso aí Só isso aqui Vamos lá Vamos pros jogos, ó Star Wars Mais um Star Wars aqui Deca Sports FIFA 12 The House of the Dead Overkill Super Mario Galaxy Super Mario All Stars Pitfall Ué, não sabia que tinha Pitfall não Pro Wii Que top, hein? Pikmin The House of the Dead Iron Man Chaves Clube Pinguim Minha irmã jogava, hein? Barbie Ixi, isso aqui vai dar treta na live, hein? Todo mundo vai querer esse jogo Batman Tem mais um aqui É o Academy of Championship Soccer Nitro Bike Hot Wheels Super Mario Bros Wii Ah, ó Sega Best Fishing Legal, hein? Samba de Amigo Rating Rating Alguma coisa Red Steel Ler pela lente do celular é meio ruim, hein? Red 2 Hubble High Man High Man Caramba, hein? Pokémon Não, é Poké Park Putz Tô ruim de leitura hoje, hein? Need for Speed to Run Aqui é o Nerf Ó, que legal, hein? Ben 10 Lynx Crossball Training Ferrari Challenger Naruto Clash of Ninjas Revolution Hot Wheels Mais um Need for Speed aqui Pro Street Aqui mais alguns jogos Ó, lacrado isso aqui, ó Table E tênis Ben 10 Mais um lacrado aqui Dos Smurfs Need for Speed Carbon Esse aqui é o No More Heroes Próximo aqui, ó Driver Call of Duty MW3 Cars Sonic All Star Racing Sonic Colors Spider-Man Legends Of Zelda Esse aqui eu nunca tinha visto não, hein? Eu vejo muito esse aqui, ó Twilight Princess Virtua Tênis 4 Call of Duty World at War Call of Duty Black Ops Alguma coisa aqui 2 Futebol The King of Fighters Collection Esse aqui eu tenho dúvida, gente Como é que joga naquele controlezinho do Wii? Eu acho que nem funciona naquele... Naquele Remote e tal Eu depois vou fazer um vídeo mostrando como é que joga isso aqui no Wii Resident Evil 4 FIFA Soccer 11 Draw To My Life Samurai Warriors Katana Tá lacrado Esse aqui também tá lacrado Signed Nunca nem vi Agora aqui Mario Street Changed Mario Sport Mix Michael Jackson The Experience Mad Works Mad World, né? Desculpa The Lords of the Ring Lego Super Paper Mario Super... Não Mario Super Sluggers Battle of the Bands Deve ser parecido com o Guitar Hero, né? Esse aqui é o melhor jogo, na minha opinião, do Wii Donkey Kong Returns Muito top Wii Sports Need for Speed Undercover Jurassic The Hunted Jurassic The Hunted Just Dance 4 Kung Fu Panda Truck Attack É do Hot Wheels, né? Epic Mickey Epic Mickey 3 Tony Hawks Mais um Disney Universe Aqui, né? Cars Tão acabando, hein, gente? Mais um Cars aqui E... O que é isso? Glacier 3 E o último, pra finalizar Driver Gente, então esse daí foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado Lembrando que todos vão estar disponíveis pra negócio Então, Instagram e WhatsApp está na descrição, beleza, gente? Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Valeu, galera!